Olá, muito boa noite, Sr. José Domingos. Olá, boa noite. Seja mais uma vez bem-vindo aqui à nossa redação da Pousa TV. Sr. José Domingos, você já ouviu falar que muita gente está em quarentona? Acho que sim, mas não sei qual é a quarentona. Você prefere estar em quarentona ou com uma quarentona? Eu, para mim, acho que a melhor para mim é quarentona. Você prefere estar com uma quarentona? Eu é quarentona. E com uma trintona, não gosta? Com uma trintona também pode ser, mas depende. Mas eu, é quarentona. Gosta mais quarentona? Quarentona. É mais à sua medida? É mais à ação da medida. Você também tem quarenta e poucos anos? Tenho, não sei, mas eu antes prefiro a quarentona. E se for uma cinquantona? Não, não, é quarentona. Você não se importa muito que seja trintona, quarentona, quarentona? Não, 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 para mim é quarentona. Quarentona? É quarentona. Então estamos numa boa fase para sim. É melhor, é. Para mim a melhor fase que pode haver é quarentona. Você agora na televisão soube falar de quarentona. E tem que ser quarentona, mas pode ser mais do limite dessa frase. É, para mim, a melhor frase é quarentona. Alguns canais falam quarentena, mas você prefere quarentona, não é? Eu é quarentona. Quarentona. Ficá-me na quarentona. Eu, para mim, sempre fixei na minha palavra da maneira de ser é quarentona. Mas nada, não há quarentenas, nem nada, é quarentona. Seu Jardiminhos, tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu, para mim, é quarentona. E, para mim, a quarentona é a coisa melhor que pode haver na minha vida. E a quarentona, irá começar da minha ideia, porque a quarentona tem muita coisa a dizer, porque é assim, sobre, 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 aquilo que eu quero dizer é assim, a quarentona segue para todos lados, a quarentena nem para lá lhe segue. Muito bem, e sobre outro assunto, quer acrescentar mais alguma coisa, não? Ah, sim, queria acrescentar uma coisa, não sei se irei, irei, irei explicar, porque é assim. Na minha ideia e na minha maneira de serem, sempre ponho o comer na mesa, não é? Tantos. E você acorda sempre com a vela acesa? Sempre com a vela acesa. O tipo, não sou ninguém, mas tenho uma prova. Tenho uma prova que você não sabe, mas tenho uma prova. e vou aqui neste carro, mas pá, no café do Ponte Nova. E sou do Alto Minho, chego ao Ponte Nova, bebo um copinho. Um, hein? Um copinho, mas um, mas um de cada vez. Não, Tantos, aí não é que você está a usar. Não, um de cada vez. Por acaso, é verdade. É verdade, eu estava livre. Porque sempre soubeu dizer que vai vir, vai vir a peste, peste, não é peste suína, também. Mas peste, nós já temos aqui muitas. Ui, camada, peste suína, coronas no viro. Não, não se vira a lado nenhum. Não se vira a lado nenhum. Porque eu vou só virar um copinho, um copinho de cada vez. Tanto é uma como duas ou três. E eu agora... Ai, você diz um bom português. Não é, mas assim, nós temos o símbolo de dizer assim, só um, não. É, acho que já é só um. Para virarem, é um de cada vez, que é para curarem o coronas viro, lá como se dizem a outra, que disseram que era o coronas viro e a outra frase, que agora não sei... Abre as asiáticas. E eu, 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 eu... Mas você considera que a maior peste são os chineses? Não. Não? Não. Para mim, não. Mas foi uma praga que eu ia assim... E eram muitos, vá. Não, é isso. Eu estava... Oh, oh, pouco arroz, pouco arroz. Para quê? Oh, pouco arroz, para quê? Venha a massa. Mas, 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 mas. É, pouco arroz, pouco arroz, pouco arroz. Venha a massa. Mas, mas é que eu não adoro muito a ver. Seus amigos, até uma próxima, se Deus não o Senhor quiser. Obrigado. E igualmente, louva-se já.